Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E vamos começar mais um conteúdo com fé em Deus e Nossa Senhora Aparecida. Pra quem não sabe galera, o Austin acabou de postar nos seus stories que queria um desafio assim. Ele enfrentava o Celso Vitório, Austin Luiz vs Celso Vitório e Carlinhos Santos vs Celso Júnior. O Hexa que tem a história na vaquejada e o Austin Luiz que tem a história no X1, né? Dois títulos. E o Hexa seis títulos no portal. E já o Celso Júnior e o Carlinhos Santos, os dois tem um título empatado do portal vaquejada. Mas só que o Carlinhos Santos está na frente, pois ele tem a Trips Coroa, né? Que tem o Congresso, tem o PPB e também o portal. E galera, são dois grandes duelos que eu quero que vocês deixem aí, né? Pra quem vai sua torcida. Se vocês torcem, preferem o Austin Luiz vs Celso Vitório. Se você está do lado do Austin ou do Austin do Celso, provavelmente o Celso no D. Diego Fly e o Austin na Zingara Apolo. Ou se vocês preferem o Carlinhos Santos vs Celso Júnior, né galera? Celso Júnior com certeza deve correr no Imperador Rochistil e já montaria do Carlinhos Santos. E eu não sei dizer a vocês. Então galera, vai ser um x1 espetacular. Até eles do título vaquejada Brasil dizem que não pode faltar esses dois caras. Não sei se já estão confirmados, né? Entre eles, mas o Carlinhos Santos também postou lá nos seus stories. Repostou o vídeo de o Austin Luiz, né? Celso Júnior disse que está pronto. O Austin disse que está pronto vs Celso Vitório. Então, são dois caras que estão quase lá confirmados para dia 8 e 9 de março. No grupo Pimentel X, no Vaquejada Brasil. Então já inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe. Comente aqui para quem vai ser torcida desses dois caras. Celso Washington ou Celso Júnior Carlinhos Santos. Comenta aí embaixo, compartilhe com seus amigos e amigas, vaqueiros e vaqueiras. E que Deus abençoe todos nós, perdoe todos os nossos pecados, livre de todos os maus, ilumine todos os nossos passos. E que tenha muitas bênçãos nos nossos sonhos, nas nossas vidas. Que abençoe todas as nossas famílias, amigos e animais. Então espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Comente aí embaixo, para quem vai ser torcida. Então fique ligado que o canal do Anjo Vaque está trazendo melhores informações e melhores conteúdos para vocês. Então fique com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Valeu galera, tamo junto sempre. Obrigado. Obrigado. Obrigado.